Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com o Serado, Guild of Ravencam, estamos 4x0, faltam 3 vitórias para o Draft se pagar, Draft não, sei lá, estamos aqui com o deck 5 cores, Rue BR, eu acho que a gente não vai fazer 7x0, essa é a minha prisão, o deck está muito engraçado, eu não sei como está funcionando, mas é isso aí galera, vamos que vamos, enquanto estiver aqui a gente vai. Então vamos torcer aí, você que está aí do outro lado, já aconteceu, já aconteceu, entendeu, dá para você mudar a mão do cara aqui no passado, não dá, bom, se der, você volta aqui, muda, e ajuda nós, mas o mais provável é que não dê, vamos fazer o que? Vamos torcer, mesmo assim, ó, a Jane contra a Jace, Lance vs Dantar, olha só o maluco, de verdade, decente, entendeu. Vamos ver, vamos ver, quem está na play, ele está na play, está faltando aqui a cor preta, e a cor branca, não temos drop 2, não temos drop 3, mesmo na draw, não dá para ficar com a mão, Essa mão aqui, tem um monte de land, só isso aí já está bom, isso aqui, é bom, é bom, mas, é, tá, vou ficar aí, vou comprar a carta do turno 4, enquanto isso, esse aqui vai botando. O certo, 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 o certo a carta que a gente ta nem perto da carta, mas o Lazav, o Multifalius, que é o que significa isso ta faltando o que a carta está aqui, então joga ele para o cemitério, cuidado a ele ser uma carta maravilhosa, a gente pode pagar 3 mana e se transformar nele, você virou 4x4 também, é uma boa jogada, pode fazer isso no turno que a gente deu ao build gate essa carta eu vou comprar 2 cartas, galerinha, não me leva mal não, mas essa carta é muito ruim, não coloquei ela no seu deck, eu coloquei porque esse aqui é o 5 cores do EBR eu ia falar 5 cores do EBR, vamos atacar porque acho que não faz diferença, não tem nenhuma remoção da preferencia para esse bicho estar atacando não, ah mas tinha um motivo para não atacar hein, quem sabe o motivo para não atacar, vou dar 2 segundos, 1, 2, tem um bicho com lampejo 3 e 2, que é preto e azul, os 3 e 2 ele tem lampejo quando ele entra da vigiar 1, é um motivo para a gente não ter atacado ai, é quem se quer, não ataca, eu ouvi, eu ouvi porque, eu ouvi depois que eu já tinha atacado, então vamos lá, Dantar, fez aqui o florentinha, olha, gastar remoção em um bicho merda também, ah é ruim que não vai ser um 4 e 4, é mas 4 e 4 morri igual, na verdade, o cara garoteou, na minha opinião, o cara garoteou, porque ele podia ter esperado a gente gastar 3 manas a todos, agora talvez a gente tenha um negócio de 3 manas muito fácil, vamos comprar uma mana branca também, então dá para fazer isso aqui e ai, essa carta aqui é a vida que segue, então acho que não dá para usar, mas aqui eu vou comprar 3 cartas, mano, lembra que quando eu falei que essa carta é ruim, eu estava zonando, a carta por 3 manas comprou 3 cartas, 24 4, dá para a gente eliminar quem a gente quiser, então vamos comer e ver que a gente compra, é, dá para eliminar o que a gente está no próximo instala né, aí eu estou comprando nem pra caralho, não está fazendo nada, acho que a gente vai ter que eliminar no próximo instala, porque a gente vai ter muito dano aqui ó, 4 é muito dano, 3 é pouco dano, 4 é pouco dano, nossa esse maluco rampou, ele rampou e ai eu estou com medo de gastar isso aqui nesse bicho, 4 e 4 também, então eu não vou gastar remoção né galera, eu vou fazer 4 e 4, mas eu queria fazer isso aqui também, mas tem que escolher, eu vou fazer 4 e 4, eu vou fazer 4 e 4, mas tem que escolher para trocar aqui, entendeu? enfim, a gente está comprando muita carta, uma outra que tem carta infinita também, vamos ver, com essa carta aqui ela vai ganhar o jogo por si só né, nossa ganhamos o jogo, eu quero buscar pra caralho, quero buscar, deixa eu ver, eu precisava da montanha né, e logo, eu vou pegar o eu queria pegar aqui um pigissimo vou fazer jogada sem prazer, para pegar as mãos E aí quem comprou a primeira jogada ai dá um joinha Quem não comprou a primeira jogada me manda tomar no c** Aí, aí, porra, recompensado Ó Molecadinha, eu vou mostrar pra vocês Que eu não sou pouca bosta não Mano, sabe qual deveria ser o nome desse deck? Cinco cores, compra a carta Esse deveria ser o nome do deck Quem mandou pegar a montanha, mandou tomar no c** Pode pedir desculpa, vai lá e fala Desculpa Eu, sem querer, não sabia o que eu estava fazendo E aí galera Ó Mano, ele, porra, ele é garotinho né Caramba, ele tem zero bicho no cemitério Não é um garotinho Mano, agora eu tenho o Chump Blood Olha a montanha Galera, é o seguinte Eu vou Tem que ter quatro manos abertas E eu chamo uma delas para essa Ahn Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vou gelar isso aqui É Certo Não vai dar para comprar carta, mas Mas Dá para comprar o que eu deixo Vou fazer um toucozinho aqui Ah Essa carta aqui é muito maneira cara Eu queria ela, mas É Só que ele entendeu a jogada Eu vou Pagar carta aqui Vou tirar um Surajinho Vou dar Double Blood aqui Se tiver alguma coisa que mata os dois Eu tiro alguma coisa que mata os dois Eu tiro alguma coisa que mata os dois Eu tiro alguma coisa que mata os dois Oh Destruiu o meu Uniboss Safado 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 Se tiver alguma coisa que t — I uma carta, sinto muito, claro essa carta é boa vou fazer dois negocinhos um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro ainda vai dar para comprar uma carta, então, não vou fazer de nada só passar o turno vamos ver como ele vai atacar acho que ele vai pegar a compra a compra de tudo a compra de dois monedas dois monedas é... se ele quiser que isso ah, não vai dizer que caiu ele só pode ser bloqueado por um bicho ah então, espera aí tem um pouco de bloque mesmo eu sabia disso eu não li a carta quero comprar muita carta vou comprar a carta uma carta máquina uma carta máquina usou essa carta aqui também que rampa uma canada ou essa aqui que rampa nós mas eles estão de encantamento dois encantamentos eles estão lá e o encantamento do... ah, mãe enfim, eu não vou olha, o que dá para fazer aqui vou continuar dando champ, né vou continuar comprando carta mas vamos ver um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro dá para desenvolver um pouco a boate também mas faz assim mesmo vamos ver aqui a mão dessa aqui um, dois, três um, dois, três e... faço tudo eu não estou preocupado com comprar carta porque eu estou preocupado com o desenho enquanto eu estiver dando champ e o bloco se o cara não estiver dando mal por mim é tipo as e se eu pudesse 4 não ia resolver eu fudendo também Ah ele está hatinho vamos eu estou estabilizando a carta essa carta olha o meu fudim essa cartaza eu ainda nem atacava Eu vou ganhar 2 de vida, não é condicionado Aí, ele não atacou Ah não, mas tem uma diferença Tem uma diferença Mas eu vi o vídeo com muita coisa Galera, quem acha que ele é otário Que vai bloquear e vai ser estourado por essa carta Levanta a mão Quem acha que ele não vai bloquear escreve no comentário Mano, que ataque imbecil, você é muito burro Eu nunca mais vou assistir esse canal Pode galera, quem falou que o ataque é ruim pode Pode no comentário Pode trocar o bloco bem 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 Ele não garoteou Não garoteou como achei que fosse garotear Bom, dá tempo ainda dele garotear Oh, garoteou Cara, mas ele garoteou médio né Assim O que eu faço agora mesmo? O que eu faço agora mesmo? Comprar carta O que eu vou fazer é comprar carta Ah não Ah não Ah, a gente fez de pica Ah não Eu quero comprar carta Ah não Eu usei ela Eu usei a montanha Galera Ah Mano Eu vou usar esse aqui Porque assim Você pode pensar Ah mas Tem que estar com medo Você está se prejudicando Um, dois, três Mano Eu vou usar porra nenhuma Esse aqui eu vou usar para vencer o jogo Então é isso aí Eu vou tomar Dano pra caralho agora Se for Depois na volta eu É, assim Eu fui Eu dei uma bobeira aqui Eu fui falando Ah não, mas eu compro a carta também né Não Como é? Se for carta, compra a carta Não é? Não é? Mas é a mesma coisa Eu fizer ele comprar carta Porque eu vou fazer ela Então Vai no mesmo Ah não Ah Tá acabando meu jack Acho que aquela esfinge É a mesma coisa que eu tinha para ganhar o jogo Ah Nossa Que grande Que grande Vou destruir essa aqui De 505 ou de 66 De 505 ou de 66 Tá ótimo Um 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 Dois Três Deixando a mana branca ver Mano Quase complicado Tô Bom Aqui Aqui Se ele atacar aqui O bloco aqui E aqui Eu dou champs com Nosso horário Mas se a gente tiver a remoção Eu tenho que dar dois champs Esse bicho aqui Ele vai ficar É uma outra winconismo Se a gente tiver mais winconismo Bom O cara deve ter alguma coisa E aí O cara não O cara não Ela vai me botar Ela vai me botar Ela vai me botar Mano O maluco não para Ele bater beat É a minha sorte Pega Eu tenho amostra Eu tenho emocion E mano Vou fazer esse aqui E aí? Um... dois... três... quatro! Um... dois... três... quatro! Isétamos... três... Nada pois é trei...stumpe! Esses imens fortes são outros fundos... Estamos até virciam... Isso aqui vai ganhar um jost... É isso que ficou given! bom, esse aqui ta ganhando jogo, era por eu ter perdido muito tempo se não fosse sacado eu acho sinceramente que o cara errou, quando tinha destruição de arquefato eu tinha que destruir isso aqui é a minha opinião, o cara foi garoto, falou, não, quero meu bicho de volta ta ai o bicho de volta foi esse? não, foi o outro, esse aqui, ta ai o bicho de volta, amor nossa, mas o cara, porra, meu deus do céu é só bicho grande, o bicho que me pariu porra a minha vantagem é que eu tenho um par de remoção mas meu deus o cara não atacou de novo, ele tem que atacar ele tem que atacar mas aqui um, dois, três, quatro cinco, cinco, três, sete, oito nove, dez, onze, onze treze mas o que eu quero fazer, eu já vou fazer logo agora eu sou brulhante e ai sou brulhante, eu quero comprar uma carta e fazer um bicho tem como, tem É porque assim, eu tenho que balancear entre crescer meu bicho e fazer champ box suficiente É por isso que eu acho que ele garoto eu não atacando Eu acho que ele está errado no ataque Ah, acho que ele quer ganhar no garoto charge Se ele quer ganhar, eu vou ganhar por querer Quanto são os 3 os 2 manos? Eu acho que eu não vou ter gás para terminar a parada, mas ele está equivocado Eu quero fazer esse bicho ai Mas ele só tem um bicho muito grande Muito chato Estou com medo de milhar para ligar Estou com medo de milhar para ligar Ah, beleza 2-3 no ar vai dar acelerado no processo Deixa eu garantir, acho que eu deveria ter vencido aqui Mas aqui você pode falar que vale a pena estourar esse negócio aqui Para atacar e ver o que ele faz Ele vai salvar Não vai dar pena não Tenta ganhar no ar Ah, isso não viram o bicho não? Ah, não sei que promédia que eu sou, cara, não vai atacar, ele acha que não vai atacar acho que já falei isso em torno mano, 9 turnos é muito tempo, 3x9 isso aqui é uma coisa perigosa, eu faço isso, não faço, o que eu vou fazer não vou fazer isso aqui, e aí isso aqui é o mesmo, e ele está sempre atacando eu preciso precisar dos cards com esse aqui mas é, tem uma par de remoção ainda, eu acho assim que tiver essa remoção, não vai ser mais atacado mas gente, não, não, eu quero fazer o que eu vou fazer aqui 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 é obviamente muito mais forte mas eu acho que 4x5 são dois ataques desse bicho é não é o risco que eu estou disposto a correr eu não estou atacando com aqui porque eu não quero com pra cá mas vamos ver se eu tirar uma remoção pra cá eu não tenho o que fazer definitivamente mas logo logo isso aqui vai ficar mais bicho do que ele vai conseguir bloquear eu acho que ele está jogando errado bom mas aí minha visão agora agora ele não tem mais o que atacar pronto Ah, mas se continuar assim eu estou feliz com o resultado Esse aqui eu vou sacrificar para botar um marcador mais Enfim Eu pude usar no surveio para melhorar minhas drogas Eu preciso fazer bicho Não, eu tenho 10 bicho, eu tenho 4 block Só que eu já tenho 6 de dano, 6 com 1 Eu tenho metal, eu acho Ah, eu vou sacrificar um bicho, puxa vida Ah não, agora não Agora eu perdi, eu tenho que sacrificar um bicho Puxa vida, agora eu tenho que sacrificar um bicho Ai ai Ué Fazer mais um Vai lá, eu vou dar um full out ataque agora Nossa, nem seguido, sem uma maquina Eu vou dar um forte Eu ganho um dividido que eu vim Eu acho que o cara tá Enrola ai Faça o seu melhor e pior block Ele devia ter gastado esse pico, esse pico é 7x7 Como ele não tem nada com 7x6 Eu acho que você vai conseguir Faça o seu melhor jogado meu querido Essa é uma boa jogada. Começou bem. Começou bem a melhor jogada dele. Não dá para dizer que não. 3 ele já tomou. Só que tem 10. Toma. Eu acho que ele está enrolado. Mas... Só que ele fique com 1 de vida, sei lá. Dá para ficar com 1 de vida. Está passando 12. É isso aí. Está com 1 de vida aí. Mano, é um banho de 3. Gira, me diga. Olha isso. Não quero. 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 Galera, é o seguinte. Você pode argumentar. A história é isso aqui. Vem para borras dele. Mas não. Eu prefiro ter 10 bichos aqui. Ninguém tem nenhum. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu quero saber. O que tem no meu deck ainda. Ó. Eu acho que ele está enrolado. Estou com 18 de vida. E aí. É outro bicho que não faz nada. Se quiser torjando. Eu posso fazer isso aqui ainda. Se eu pegar com tudo. Ele está torjando. E aí. É outro bicho. E aí. Bom, se eu pegar aqui. Mais uma vitória aqui. São seguido. Mas gosto desse encantamento aqui. Acho que nunca mais na vida do cara. O cara tendo opção de... ... ... Esse é o inquil forty. Ou o tribunal do conclave. Ele vai destruir o tribunal do conclave. Mas eu acho que nunca mais na vida dele. Duvido. GG. Só pelas 6 cartinhas no baralho. É por isso que o baralho tem 43 cartas ali. Pelas ele porque... Os jogos podem ficar longos. Bom, galera, vou encerrar rápido porque o vídeo já está longo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E até o próximo game.